São pontualmente 12 horas e 20 minutos, 12 e 20, como tínhamos divulgado aí anteriormente, já no início aqui da nossa participação no dia de hoje, a participação do vereador Antônio Nelson, né? O Nelsinho Caldo já está aqui nos estúdios, vai estar batendo esse papo também na tarde de hoje, falando aí sobre a conquista de mais um pleito, ainda está representando a população do nosso município aí também no Legislativo, né? Vamos ouvir, boa tarde, boa tarde, Nelsinho. Boa tarde, JC, ouvinte da São Felipe FM, né? São Felipe FM. Também a galera está pelo YouTube também nos acompanhando aqui também. É assim, JC, quero agradecer aqui mais uma vitória, uma vitória do povo de São Felipe. Quando eu ganho, quem ganha é a população, porque eu sou um vereador sempre presente, trabalhando em pró do menos favorecido. e dizer a todos que estou muito grato pela conquista, pelo reconhecimento de todos, pelo meu trabalho que eu venho fazendo, um trabalho social muito importante, voltado à saúde. Pessoas que me procuram, sabem o que eu faço, sabem o meu desempenho, meu coração enorme para ajudar todos. Não posso fazer coisa que a gente não está ao nosso alcance, mas acredito em Deus, primeiramente, a esse prefeito aí que nós elegemos, que vai fazer um belíssimo trabalho, que eu sei o seu coração também, um coração enorme, voltado às pessoas carentes do nosso município. Então, JC, foi uma campanha trabalhosa, assim, se dedicamos, choquinha um cara guerreiro que veio para fazer a diferença em nosso município. E digo assim à população, pode esperar que vamos fazer muito mais, porque menos precisa as pessoas carentes do nosso município. pode ficar sossegada, que vamos trabalhar, vamos dar o máximo da gente. E assim, as pessoas hoje pensaram que o grupo de Rosário não ia existir mais, mas o povo deu a resposta, mostrou que quer de novo o nosso trabalho. O nosso trabalho é feito para as pessoas carentes, para o nosso município. Passamos um período chuvoso, é assim, a população da zona rural sabe que tivemos um tempo chuvoso, as estradas, mas assim, creio em Deus, primeiramente, com a honestidade desse futuro prefeito de São Felipe Choquinha, que vamos fazer essas estradas variantes da zona rural, que o povo da zona rural precisa disso. é das estradas, é de um hospital funcionando em dias. É isso que eu apostei em Choquinha, e vou continuar apostando, porque eu sei que ele vai fazer muito mais para a nossa terra. Vamos aqui com a participação, tem os ouvintes também interagindo com a gente. Tem alguém na linha, né? Alô, boa tarde. Boa tarde, Jantar. A voz é a dona Neneira, é isso? Acho que é ela que diz aqui, né? É, o neném do caboclo. Eita, como é que vai, dona Neneira? E Jesus abençoa ele, vive ele de todos os maus, e minha neta quer falar com ele. Olha, vamos aí. Maria Luísa. Alô, Maria Luísa. Vamos lá com a água. Hã. Cadê a Maria Luísa, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, sai um pouquinho do rádio aí, Maria Luísa, senão vai estalar meus tipos daqui, viu? Ah, ficou com vergonha, tá vendo aí? E alô, para quem, dona Neneira? Tá, tá. Um alô para todos os ouvintes. Valeu. Obrigadão pela participação aí, viu? É, sei. Até quando... Aí a participação, dona Neneira, do caboclo aí, né? Interagindo aqui com a gente na tarde de hoje também. Se quiser ligar, 988272881, participando também aqui conosco. Vamos aqui no nosso WhatsApp, temos aqui participações também através do WhatsApp. Boa tarde, JC. Boa tarde, ouvintes da área de São Felipe FM. Gostaria de parabenizar nosso amigo Nelsinho Caldas aí por mais essa vitória aí e desejar, né? Um bom mandato para ele, que Deus possa abençoar ele, para ele continuar fazendo um belíssimo trabalho aí como vereador. Valeu, Nelsinho. Um abraço. É mais uma participação pela voz. Chiquinho de Pantera, Laraúza, aqui participando aqui com a gente também. E aí vamos aqui, né? As pessoas participando inicialmente aqui, já parabenizando o vereador pela conquista, né, não é, senhor? Isso é importante, quer dizer, essa energia para a população, né? Obrigado aí. É Chiquinho de Pantera, né? Foi Chiquinho de Pantera. Foi Dono Nenê do Carvalho. Dono Nenê. Dono Nenê é o mascote da nossa campanha. Que Deus abençoe a senhora, Dona Nenê e sua família. Chiquinho de Pantera. Que Deus abençoe você e sua família também. E vamos trabalhar para o povo de São Felipe aí. Algumas pessoas já estão chegando aqui pelas redes sociais e participando aqui conosco. Cadê aqui? Cadê? É Alice Top. Cadê aqui participando? Parabéns, garoto, né? Com certeza. Eliette Caldeira aqui participando conosco também. E a galera aqui já interagindo. Já chega aqui também nos estúdios, né? O vice-prefeito eleito de já uma semana. Daqui a pouquinho vai estar participando conosco também ainda. Na nossa programação. Nosso vice, nosso vice aí. E em relação, Nelson, as eleições que você já participou anteriormente, me fala um pouquinho ainda sobre os comparativos e esse ano, né? Para a gente fazer realmente aí esse trabalho de campanha diante da pandemia. Como é que foi para vocês aí fazer esse trabalho? Essa pandemia foi assim. Deus que colocou esse guerreiro aí, Chiquinha. Assim, eu falo guerreiro porque foi um prefeito diferenciado que estava em todos os lugares, em todas as barreiras, ajudando a equipe de saúde. E quero parabenizar também, JCE, a equipe de saúde que foram coerente, objetiva, em todos os sentidos, nessa pandemia. E o prefeito, junto também, fazendo um trabalho diferenciado, que a gente não via em outras cidades, mas o prefeito aqui abraçou. Sei que ele tem capacidade de abraçar muito mais o nosso município. São pontuamente 12 horas e 26 minutos, 12h26. Alô, Vitor, Vitor Bode, é isso? Um abraço para estar aqui ligado com a gente também. Mandar um abraço aqui. Cadê? Joelson Souza, né? Parabéns também para o vereador reeleito, né? O senhor Caldas, que tem aí, né? Grande serviço prestado aí na comunidade. Joelson Souza aí, né? Um abraço para você. Está aqui ligado com a gente também através do YouTube. Está acompanhando aqui, mandando seus comentários aqui. Mande-se através do chat também. Ou através do WhatsApp, 759-8827-2881. Eu peço que ele mande para o meu hoje, porque eu acabei esquecendo de já logado também aqui. Se mandar, vai ficar no celular, não tem como visualizar aqui. Então, mande para o da rádio, 759-8827-2881. Vamos aqui com mais participações. Parabéns, Nelsinho, que o senhor Jesus Cristo te proteja mais uma vez nesta caminhada. Sou sua amiga de hoje, sempre moradora de São José dos Pilões. Mais uma vez aí, parabéns para Nelsinho. Só que ela não colocou o nome dela aqui, viu? Deixa eu ver se tem algum nome aqui. Não, não tem nome não. Aí ficou complicado agora para saber quem foi, viu, Nelsinho? Eu sei que é São José dos Pilões. Agora, quem é a pessoa, não sei quem é, viu? Vou mandar um abraço apertado aí a todos do São José dos Pilões. Podalho, Murrinho, Taparica, Chapada, Barbosa, Araçais. Todas as localidades que me acolheram. Graças a Deus, tive 81 votos na urna do São José dos Pilões. Obrigado a todos. Vou retribuir com trabalho. Sei que estou aqui com o vice-prefeito. Aprovado também que vamos fazer um trabalho diferenciado a todas as localidades. Pode esperar isso de nós. Nossa equipe chama trabalho, trabalho e trabalho. Eu estou olhando aqui que tem um comentário anteriormente que ela citou aqui que ela é esposa de Jorge. Agora, quem é o Jorge lá do São José dos Pilões? Eu não sei quem é. Você deve conhecer quem é a pessoa, né? Maria de Jorge. Ah, então é isso aí. Muito obrigado, muito obrigado, Maria. Deus abençoe. É você e sua família. São pontualmente 12 horas e 28 minutos. Um abraço para a Binha lá no Santana. O pessoal do Guapira também está nos acompanhando. Um abração para vocês aí no Guapira. O pessoal do Serrote. A toda a turma também aqui no Ginipapo. Alô, o senhor Felipe do Ginipapo. Dona Antônia. Dona Dominga da Zadeira. Joel. A toda essa turma está sempre ligada com a gente. A comunidade do Ginipapo aqui nessa programação dinâmica aqui no Sondas 87,9. E a expectativa de Alcinho agora, né? Mais um mandato aí. Como é que será essa condução desse mandato agora através dessa confiança que a população está transmitindo e está ainda nessa oportunidade que você está reapresentando mais uma vez, né, senhor? É, JC, assim, a partir de janeiro, primeiro de janeiro aí, com nova equipe, prefeito novo, vice novo, Choquinha e Dio, espero em Deus, em fazer um belíssimo trabalho. A gente já vem fazendo. E vamos continuar a fazer melhor pelo nosso município, falar às pessoas da zona rural que podem confiar na gente, que vamos fazer o que não fizemos. As estradas mesmo, tivemos oito meses de chuva, mas demos o máximo, choquinha, correndo atrás, alugando máquina, consertando máquina. Não fizemos o melhor, mas pudemos fazer, conseguimos fazer a metade. Mas a partir de janeiro, com fé em Deus, vamos fazer completo. Quero dizer mais assim, JC, a toda a população São Felipense, o hospital, com fé em Deus, já deu início à maternidade e vamos trazer especialidade, com fé em Deus, assim, de médicos capacitados, pelo menos uma vez, duas no mês. Eu sei que um município pequeno como o nosso não tem condições de ter várias especialidades, né, na saúde, mas com fé em Deus, com a competência que Choquinha tem, junto com o Dio aí, vamos trazer o melhor para o São Felipe, para os nossos hospitais, quem sabe fazer pequena cirurgia aí, que é um sonho nosso, da gente política, porque a gente política, eu falo isso porque eu me dediquei a ajudar na saúde. E quando a gente sai do nosso município para ir para outro, para procurar atendimento, a gente passa muita humilhação com paciente. Então, assim, tendo no nosso município um povo que vai ganhar com isso, o povo vai ficar feliz. Então, é isso que a gente trabalha para eleger um prefeito e os vereadores, para correr atrás de benefícios para a nossa população. São 12 horas e 31 minutos, 12h31, dando sequência, ainda falando sobre a questão do pleito 2020. Esse processo, Nelson, como é que você tem encarado o processo de mudança, essa renovação que tivemos aí, as pessoas que tinham cogitado muito, já vamos ter uma grande mudança, conseguimos aí uma mudança de em torno de 40%, quatro cadeiras aí que houve uma mudança, duas, Djalma e Toninho, está optando aí para estar disputando o Executivo, e quem foi, Laurinho, que lançou a esposa, e aí nós tivemos aí mais uma mudança que foi a chegada aí de Everaldo, que foi eleito pelo PT. Como é que você vê esse processo de renovação na Câmara? É assim, é muito bom, né? É assim, há pessoas que perderam, a gente se lamenta, colegas, os novos que entraram, que façam um serviço brilhante também, que nem a gente faz também, porque às vezes, JC, as pessoas criticam muito o vereador, mas ninguém sabe o trabalho de um vereador, o vereador que trabalha pelo município. Então, são coisas importantes, essas pessoas novas que estão chegando, que Deus abençoe, que venham fazer um trabalho junto, que não tem essa filmada na Câmara, que está vindo aí a presidência da Câmara, que vença o melhor para o município, sem demagogia de ninguém. Eu tenho vontade de ser, se não for eu, pode ser outro, agora que abrace o município, que não faça uma política contra, abrace o prefeito Choquinha, porque só quem tem a ganhar é o povo, a gente não tem lado político não, o lado político nosso é o povo, é o povo que nos elege, que dá a nossa cadeira lá dentro da Câmara, para nós brigar por eles. Então, essa hora agora é a hora de se unir os vereadores, que forem eleitos, para querer o melhor para a nação Felipe. São pontualmente 12 horas e 33 minutos, 12h33, mais algumas pessoas que interagiram conosco, participando também, podem mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, 759-8827-2881. A questão do pensamento de Nelsinho, a questão de futuro político aqui em nosso município, você pensa em fazer um trabalho focado também, pensando em quem sabe uma possibilidade de estar disputando o Executivo futuramente, Nelsinho? É, JC, nós políticos, todos têm um sonho. O político que trabalha pelo seu município, pelo seu povo, ele tem um sonho para frente. Se for da vontade de Deus e a vontade do povo, um dia de eu ser, eu quero ser. Vou trabalhar, vou me capacitar, para fazer o melhor para São Felipe. Mas se não tiver essa vaga para mim, agradeço a todos pelo apoio que vem me dando e mostrando cada dia que passa a minha votação. Isso me surpreende, meu trabalho me surpreende. Então, o amanhã só pertence a Deus. Então, o que eu quero para o nosso município é trazer obras, quem sabe, com fé em Deus, trazer uma fábrica. Eu sei que é difícil, mas não é impossível para o nosso jovem não sair aqui do nosso município para ir para outro trabalhar, deixar o dinheiro aqui para o comércio crescer. Enfim, a nossa cidade que ganha. Eu quero aqui, JC, dizer, eu estou com essa pequena aqui que me faz uma cobrança diária. Quando eu chego... Quando ela? Alice, minha filha. Eu estou vendo um bocado de gente aqui já elogiando ela aqui no chat. Alice é top, não sei o que, não sei o que. Ela sabe quem eu sou. Tem Vitor, alguém está comentando aqui, né? Ela diz, quem é a Alice? Eu estou procurando aqui nos quatro que eu vou saber quem é a Alice agora. Até que fim, né? Agora eu estou sabendo quem é a Alice, né? É. Mande um alô para a galera lá, Alice. Vai. Cadê aqui? Chega próximo. Não vai falar não? Não, não. Tchau. Não, pelo menos. Estou aqui. Levar um abraço para todo mundo. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todo mundo. Eita. Está vendo aí? Cadê o Vitor? Ficou contemplado aqui, né? Sou aí o irmão dela. Ah! Está explicada aqui essa ansiedade toda, viu, Vitor? É, eu sou o irmão dela. Agora eu estou sabendo quem é. Está vendo aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia. É, está bom. Está valendo, né? Faz parte. Eu não almocei ainda, né? São um almoço há duas, três horas da tarde. Ainda é dia para mim. São 1.22 horas e 35 minutos. 12h35. Tinha alguns comentários também. Deixa eu ver aqui como é que está o chat. Porque se a gente não dá atenção um pouco. Vitor, eu já falei, né? Ela sabe quem eu sou. Leia Santana, meu velhador Barril. Cadê? Ela ainda continua aqui, né? Esse é nosso. É boi que não lambe. Eu vou me botar aqui. Estamos juntos. Sei lá, uma coisa que complicou tudo, né? Eliette Caldeira está parabenizando. Tereza Pinheiro, muito bem. Parabéns, Nelsinho. Que Deus abençoe este grupo. E aqui, Vitor, a gente falou que a lista está top, né? Está estourada aqui. Ela falou, já mandou o seu alô também aqui. É isso aí, garoto. Cadê? Aqui, né? Com certeza. Eliette está vindo aqui agradecendo. Então, um abraço para vocês que estão aí através do nosso WhatsApp. E como o pessoal está me ensinando aqui, eu não sei muito ainda da média de YouTube. Como é que faz? Dá o seu joinha, vai dando o seu like, vai compartilhando, vai curtindo, vai se inscrevendo aí. Vai poder a coisa melhorar para a gente aí. Senão fica difícil, viu? Vamos aqui. Hein? Senão eu vou botar só os vídeos gravados agora. Só o áudio. Você não vai assistir quem está aqui no estúdio, viu? Vai dando o seu joinha aí. Senão eu vou ficar só na escuta. Não vai ter que... Joinha assim? É, tá vendo lá? Tem que apertar esse joinha lá. Mas vamos aqui participando. Temos aqui mais uma interatividade. Quem é... Parece que é Maria de Luz. Está sendo referreira aqui. Deixa eu ver se é ela mesmo. Vamos ouvir. Boa tarde, Maria. Boa tarde, ministro. Ó, ministro. Que Deus proteja ele e dá o parabéns a ele também, viu? Aí a Maria de Luz, lá do Ferreira, que participa e trazendo sua cabra também, né, senhor? Obrigado, meu amor. Tamo junto aí e vamos trabalhar e vamos fazer o melhor para o São Felipe. Alô, Bia do Santana. Abraço para você estar aqui ligado com a gente também, interagindo. Só que na hora que ele acabou caindo a ligação dela. Mas daqui acompanha também a nossa programação e o pessoal chegando aqui e interagindo sempre conosco. Põe o seu áudio aí no 988-2728-81 e trazer também aqui a sua participação aqui dentro do nosso programa. E em termo daquilo que você já conseguiu de já uma semana trazer esse contexto, né, que não tinha assim muita proximidade, muita intimidade com o prefeito, mas nesse pouco tempo que ele está, o Bêncio está aí, está tendo uma visão em relação ao prefeito. E você, né, senhor? Que tipo de visão você traz em termos de expectativa e esperança para a população nesse momento que está nos ouvindo aí em termos dessa futura gestão do prefeito Choquinha? JC, às vezes eu escutava Dio falar na Câmara, Choquinha hoje, para nós, São Felipense, hoje é um cara diferenciado. A gente pensou uma coisa dele, mas foi outra. Mostrou capacidade, competência e humildade. É isso que o ser humano tem que ter através, quando ele adquire um cargo público. Capacidade, honestidade e muito amor no coração para fazer o melhor para o nosso município. Choquinha hoje, para mim, espero em Deus que seja um dos melhores prefeitos que São Felipe vai ter. Assim, não desmerecendo a cada um que já passou, que já deram essa contribuição, está entendendo? Então, vamos apostar nele, que eu sei que Choquinha vai fazer o melhor pela nossa terra, pelo nosso município. É um homem que não fica em cadeira, sentado, em gabinete, vai correr atrás, vai atrás de deputado, A, B ou C, e traz. Eu sei que ele vai trazer muito mais. Estamos juntos, Choquinha. Sei o seu trabalho e sua competência. São 12 horas e 39 minutos, 12 e 39 é o nosso tempo aqui, como eu falei que não é o senhor hoje. Foi um pouco isso, ficou um pouco realmente reduzido, na minha vida, na programação da entrevista, já com o prefeito e o vice-prefeito Antônio Jorge, mas temos aqui algumas participações. Juntos aqui, veio mais um participante, nosso amigo Tônio Gamedeira, é ele? Acho que é ele, vamos ouvir. Bom, J.C., boa tarde. Está falando que é Tônio do Bairro Gamedeira, de C. Nelsinho, estou mandando um abraço para ele também aí, que ele faça um bom trabalho para a cidade de São Felipe. Valeu, Tônio Gamedeira, boa tarde aí. E quinta-feira, quinta da sardinha. Olha só. Agora você, ontem, pegou perto. É o Tônio Gamedeira, aqui no Bairro Gamedeira, aqui embaixo no piqui. Vou lá, o Tônio. Quinta-feira da sardinha. Tônio, você ontem mandou para a Luzinete, lá, a moqueca, aquela que é a sardinha, ela mandou uma foto para mim, ali foi covardia, fica difícil. Acho que hoje, amanhã, estou mandando aqui para a rádio, que se você mandar, vai sobrar, viu? Chegar aqui, não vai ter uma transferência de endereço mais não, viu? Cadê aqui? Quem mais está participando? Vamos aqui dando sequência. JC, veio a mensagem que a Milena mandou aí, não sei se você viu ainda. Ah, não vi ainda não. Ela falou com você aí hoje. Ah, eu vou olhar aqui, eu vou olhar aqui, viu? Eu vou ver aí. É a Milena lá do Gini Papa, um abraço a todo mundo do Gini Papa aqui participando conosco. E vamos deixar o nosso microfone de exposição do vereador Nelson Caldo, fazer o seu agradecimento. E algo mais que ele quer acrescentar, fique à vontade também, Nelson. Valeu, JC. Ô, Tônio, você vai ter um cliente aí que eu gosto muito de sardinha frita aí, viu? Rapaz, Luz Neto disse que não chegou lá, que entregou lá, que ele entregou essa sardinha, disse que o salão, meu tio Cheiro tomou conta de tudo, disse que ela não aguentou, tem que pegar lá uma devassa lá, que foi um negócio sério. Esse é o último negócio de bebida, mas acho que tem que tomar uma, pra poder degustar essa sardinha de Tonho aí, viu? Eu vou convidar JC e Léo pra gente ir lá, quinta-feira que vem aí, viu? Eita Jesus, tá vendo aí? Tá combinado, tá combinado, viu? Valeu, Tom, um abraço aí. Deus abençoe você e sua família, meu amigo. Então, JC, vamos falar agora em administração. Espero em Deus que o prefeito escute os vereadores, eu sei que ele vai escutar, que ele é uma pessoa sábio, e quero dizer assim, as pessoas da zona rural, e eu falo zona rural, gente, porque é mais difícil os acessos, né JC? As coisas são mais complicadas, um carro, pessoal pra vir no médico, pra se deslocar pra outra cidade, Salvador, Santo Antônio, Feira, enfim, tá entendendo? Mas, creio em Deus que Choquinha vai absorver isso, vai fazer o melhor dele. A gente não tinha carro pra São Félix, às vezes, Muritiba, as pessoas procuram os vereadores, nós estamos aqui pra honrar o nosso nome, mas vou brigar junto com a Câmara de Vereadores, para ter um carro, para Muritiba e São Félix, que o acesso pra voltar é difícil demais para as pessoas que estão precisando do atendimento médico, né JC? Então, é isso que nós queremos a Prefeitura, pra ajudar o menos favorecido, pessoas que necessitam da saúde, necessitam do trabalho social. Então, enfim, as pessoas que apostaram na gente de novo, a gente não vai decepcionar ninguém, não. Vamos fazer da gente, vamos fazer o melhor, não só eu, Nelson Calda, como meus colegas que foram eleitos, da oposição, da situação. Então, eu peço aos nossos vereadores que forem eleitos, que não tenham essas picuinhas mais, que nem vêm tendo. Então, vamos abraçar. Abraçar o quê? Abraçar a população São Felipense, que é eles que nos elegem, eles que botam a gente pra ser vereador. Então, a gente não vai brigar para não fazer coisa para o município. Então, vamos abraçar o prefeito, esqueça a oposição. Vamos dizer assim, São Felipe vai avançar. E eu queria, Choquinha, que você hoje botasse o nome desse governo seu, governo da igualdade. Sabe por que JC eu falo isso, governo da igualdade? Porque nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Uns que têm um recurso maior, ajuda quem não tem. Porque quem nos agradece é aquele pai lá de cima. A gente, dando um pouquinho de cada um, faz a diferença. Porque tem muita gente necessitada no nosso município, nós sabemos. A gente não pode fazer tudo, mas as coisas que a gente está ao nosso alcance, vamos fazer sim. E digo mais, as pessoas que apostaram na gente, a gente não vai decepcionar nenhum São Felipense. Sim, abraçar todos e fazer o melhor. Cada dia, cada dia. Muito bem a participação do vereador, né? Reeleito, né? O senhor Calda, na tarde de hoje, aqui conosco. E falando um pouco aí, né? Dessa questão do processo da reeleição. E também o seu propósito aí, né? Para a partir também de 2021. O microfone está sempre à disposição, viu, Nelson? Qualquer coisa aí, a gente está participando aqui, fique à vontade. Valeu, Jota Céu. Obrigado. Você é um parceiro na Câmara, junto com a gente. Sempre que eu pego o microfone na Câmara e falo, eu cheguei, eu me tremei. Não vou falar o seu nome. Jota Céu já assumiu a voz. Mas é assim, você sabe que você tem um grande lugar no nosso coração. A gente lhe abraça, seu trabalho brilhante junto com a população. É importante essa rádio para o nosso município, para as pessoas. Ver o que está acontecendo. Fica todo mundo interligado, né? Eu quero aqui dizer um pedido dessa menina aqui, meu coração, ao prefeito Chouquinha. Ele já fez um parquezinho ali em frente à prefeitura. Queria pedir, Chouquinha, também, assim, à frente do estádio, ter uma área muito boa. Quem sabe, futuramente, a gente colocar um parquezinho completo para aquela região ali da Urbis, Jerema. Assim, para a população toda, né? Um parquezinho bem equipadinho, bonitinho, para, de domingo, as crianças terem para onde ir, um lazer para suas mães levar as crianças para brincar. É assim, Jota Céu. Essas coisas que a gente vem guardando dentro do coração, vontade de fazer. Não tivemos oportunidade, mas eu sei que esse prefeito vai abraçar. Se tiver o alcance dele, eu sei que ele vai fazer. E quero dizer também, o pessoal da zona rural, em questão desses postos de saúde que são longe. Patiobinha mesmo. O pessoal sai da Patiobinha para ir para o Barla Vento, fazer atendimento médico. Já comecei com o Choquinha. Vamos ver se a gente colocamos um posto satélite ali, num colégio que foi desativado, está sendo desativado. Um apoio, né, Jota Céu, para ficar mais perto. Bom gosto também. É longe para ir para a Vila Caraípe, sapézinho do bom gosto. Quem sabe? Vamos trabalhar, vamos pedir ao prefeito, vamos cobrar dele. Eu acho que na hora certa ele vai fazer o melhor para a nossa população. Gente, então, assim, quero agradecer a todos vocês mesmos, meus amigos, minha família mesmo, minhas irmãs guerreiras, as pessoas que me abraçaram na minha campanha, meus amigos, meus cabos eleitorais. Eu queria falar aqui o nome de todos, mas tenho medo de não falar o nome de um e o outro ficar zangado. Mas eu vou, todos os meus cabos eleitorais, um abraço apertado no coração, apostado em mim de novo. Então, Jota Céu, minha família foi recebida muito bem pela família São Felipense. Eu não pude ir em todas as casas, minhas irmãs que iam foram muito bem recebidas. Então, que Deus abençoe a todos, a todos vocês, São Felipense, pelo esse carinho e pelo esse reconhecimento desse trabalho, dessa pessoa aqui humilde, que abraçou o povo de São Felipe. Esperem, Deus, que o senhor que me dê a oportunidade de me ajudar, para eu ajudar eles também, não querer ser melhor do que ninguém, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. O que eu digo aos vereadores eleitos, de vamos abraçar a causa e vamos ajudar a Choquinha, fazer o São Felipe diferente. A participação de Nelson Caldo, que já está de hoje conosco, mas vamos aqui, mais uma vez, dar uma passadinha no chat, que o pessoal pega aqui no meu pé depois. Cadê aqui, Viviane Almeida, esse é testado, Emanuele Andrade, esse é testado e aprovado. Cadê aqui, Romário Sampaio, grande Nelsinho, você é merecedor de nossa, dessa vitória. JC, mande aí um abraço aí da família Sampaio para esse grande cara, Nelsinho Caldas. JC, mande aí esse abraço aí. Foi agora, viu, Nelsinho? Também é uma cabeça aqui da piscina de brincadeira, demorou para começar a pegar no meu pé aqui. Cadê, Alex Silva, oi? Boa tarde, o que mais aqui, né? Eva Oliveira também dando boa tarde aqui também para a gente. É isso aí, garoto. Cadê? Falou bonito, Viviane aqui, Almeida, citando para o Nelsinho aqui, Alex Silva aí. Nelsinho é o cara. Luciano Sampaio da Silva, boa tarde, Roda C. Manda aí um alô para todos os nossos amigos aí. Nelsinho, o caro também. É o Wesley Santana, comunidade do Caboclo, Cruzeiro do Riachão, também aí vai para o Balavento. É muito longe mesmo, citando a questão do pôr de saúde, que o Nelsinho citou aqui. Cadê? Vânia Cruz, parabéns para o Nelsinho. Então, o pessoal aqui participando conosco, mais ou menos, obrigado pela participação, né, Nelsinho? Pode falar? Pode, pode finalizar. Valeu, José. Obrigado a você, por esse espaço. E quero gratidão a todos, São Felipense. Muita gratidão mesmo, de coração. E digo assim, a vocês todos, São Felipense. O que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, você pode saber que eu vou fazer. Viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, J.C., a todo mundo, a Léo, aos ouvintes da São Felipe FM. Um abraço apertado do vereador Nelsinho Calda. Pode contar comigo, mais uma vez. Obrigado a todos, de coração. Então... Tchau. Tchau.